Eu achei simplesmente incrível esse efeito de pedra feito direto no cimento e o mais legal dele é que você não vai precisar de muita habilidade, porque quanto mais torto e irregular, mais natural vai ser e melhor vai ser o resultado. Me conta aqui nos comentários, você arriscaria fazer um desses em casa?